Faz um tempo que quero te dizer O quanto importante é você Essa vida maluca Que às vezes nos afastará Na cristal internet A pede quando nada Chega a sexta-feira e confira um dia Lindo pra você Eu estou com os amigos E você é uma amiga Já se deve Marca nos horários E você, como sempre Pontual e tão linda Já tem sua chave Filha um grande Olha só Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Eu te pego o picô Eu te pego o picô Eu te pego o picô Deixa aí, galera Vamos ver como ficou Vamos ver como ficou